O Módulo 3 Nesse módulo nós vamos ver o item 10, gestão do transporte, o item 11, o processo de benchmarking na logística empresarial, o item 12, indicadores de desempenho-chave, fatores críticos de sucesso na cadeia logística, o item 13, informações no sistema logístico e o item 14, sistema integrado de gestão operacional, ERP. As principais funções do transporte na logística estão ligadas basicamente às dimensões de tempo e utilidade de lugar. Vejam, desde os primórdios o transporte de mercadoria tem sido utilizado para disponibilizar produtos onde existe a demanda potencial, dentro do prazo adequado às necessidades do comprador. Mesmo com o avanço de tecnologias que permitem a troca de informações em tempo real, o transporte continua sendo fundamental para que seja atingido o objetivo logístico, que é o produto certo, na quantidade certa, na hora certa, no lugar certo, ao menor custo possível. São basicamente cinco os modais de transporte de carga, o rodoviário, o ferroviário, o aquaviário, o tutoviário e o aéreo. Cada um deles possui custos e características operacionais próprias, que os tornam mais adequados para certos tipos de operações e produtos. Os critérios para escolha de modais devem sempre levar em consideração aspectos de custo, por um lado, e características de serviços, por outro. Em geral, quanto maior o desempenho em serviços, maior tende ser o custo do mesmo. Gestão do transporte A diferença de custo ou de preço entre os modais tendem a ser substanciais. Tomando como base um transporte de carga fechada a longa distância, verifica-se que, em média, os custos ou os preços mais elevados são os do modal aéreo, seguido pelo rodoviário, depois o ferroviário, então o dutoviário e o aquaviário, nesta ordem. Então, o ferroviário tem altos custos fixos em equipamentos, terminais, vias férreas, etc. Mas vai ter um custo variável baixo. O custo da operação vai ser baixo para o negócio. O rodoviário, custos fixos baixos. As rodovias estabelecidas e construídas por fundos públicos, elas já estão lá. O custo variável, que é o custo do negócio, vai ser médio. Vamos ter que gastar com combustível, manutenção, mão de obra, pedágio, etc. No aquaviário, o custo fixo é médio. Precisamos de navios e equipamentos. Agora, o custo variável é baixo. O modal aquaviário tem capacidade para transportar grande quantidade de tonelagem. Aí nós temos o dutoviário. Custo fixo é mais elevado. Direitos de acesso, construção, requisitos para controle das estações e capacidade de bombeamento. Mas nós vamos ter um custo variável mais baixo. Nenhum custo com mão de obra é de grande importância. O aéreo viário já tem um custo fixo muito alto. É necessário aeronaves e manuseio e sistemas de carga. Vai ter também um alto custo variável. Combustível, mão de obra, manutenção, etc. Então nós vamos usar esse último modal sempre para produtos menores e de maior valor agregado. A importância relativa de cada modal pode ser medida em termos da quilometragem do sistema, do volume de tráfego, da receita e natureza da composição do tráfego. Cada um deles possui custos e características operacionais próprias que os tornam mais adequados para certos tipos de operações e produtos. Os critérios para a escolha de modais devem sempre levar em consideração aspectos de custos por um lado e características de serviços por outro. Em geral, quanto maior o desempenho em serviços, como já falamos, maior tem de ser o custo do mesmo. A segunda dimensão a ser considerada na escolha do modal é a qualidade dos serviços oferecidos. São cinco as dimensões mais importantes no que diz respeito às características dos serviços oferecidos. Velocidade, consistência, capacitação, disponibilidade e frequência. Vejam o quadro. Temos aqui uma comparação dos serviços fornecidos por cada um dos modais. Primeiro item, a velocidade. Refere-se ao tempo decorrido de movimentação em uma dada rota. Também conhecido como transit time, sendo o modal aéreo o mais rápido de todos. Depois nós temos a consistência. Vejam no quadro. O modal do toviário é o mais consistente, é o mais seguro, é o que tem menos interferência. Depois nós temos a capacitação. A capacitação se refere à possibilidade de um modal de transporte de lidar com qualquer requisito de transporte, como tamanho e tipo de carga. Aí nós teremos o mais forte, seria o aquaviário, que tem estrutura para transportar muitos tamanhos e tipos de volumes. Depois da capacitação, nós temos a disponibilidade. A disponibilidade é a capacidade que um modal tem de atender a qualquer par, origem e destino de localidades. As transportadoras rodoviárias apresentam a maior disponibilidade, já que conseguem dirigir-se diretamente para os pontos de origem e destino, caracterizando um serviço porta-a-porta. E por fim, nós temos a frequência. A frequência está relacionada à quantidade de movimentações programadas. Novamente, os dutos lideram o item frequência, devido ao seu contínuo serviço realizado entre dois pontos. Características operacionais relativas por modal de transporte. Vamos detalhar um pouco o que nós falamos no slide anterior. Vejam o quadro. Nós temos, na primeira coluna, as características operacionais, velocidade, disponibilidade, confiabilidade, capacidade, frequência e o resultado, que é a somatória das notas dadas a cada um dos modais. E depois nós temos as colunas para cada modal. Ferroviário, rodoviário, aquaviário, dutuviário e aéreo. A menor pontuação indica a melhor classificação. Isso foi tirado do livro Logística Empresarial, A Perspectiva Brasileira. Vejam, em termos de velocidade, que é a primeira característica operacional, o modal aéreo é o mais veloz. Ele tem nota 1, seguido pelo rodoviário, que tem nota 2, depois o ferroviário, depois o aquaviário e depois o dutuviário. Então, o mais rápido é o aéreo, o mais lento é o dutuviário. No entanto, considerando que a velocidade deve levar em consideração o tempo gasto no porta-a-porta, essa vantagem do aéreo só ocorre para distâncias médias e grandes, devido aos tempos de coleta e entrega que precisam ser computados, ou seja, quanto maior a distância a ser percorrida, maior a vantagem do aéreo em termos de velocidade. Por outro lado, é bom lembrar que, na prática, o tempo do rodoviário e do ferroviário dependem fundamentalmente do estado de conservação das vias e do nível de congestionamento das mesmas. No Brasil, o estado de conservação das vias rodoviárias e ferroviárias está muito insatisfatório e varia muito de região para região. Quem conhece as estradas de Minas Gerais e as de São Paulo, sabe perfeitamente que há uma grande diferença. Eu diria que Minas tem muito buraco e de trecho para trecho, o que pode modificar em muito o desempenho dos modais. Vamos falar, então, da segunda dimensão, que é a segunda característica operacional da nossa primeira coluna, a disponibilidade. Ela se refere ao número de localidades onde o modal se encontra presente. Aqui aparece a grande vantagem do rodoviário, que quase não tem limites de onde pode chegar. Teoricamente, o segundo em disponibilidade é o ferroviário, mas isso depende da extensão da malha ferroviária em um determinado país. Aí nós vamos para o terceiro, que é a confiabilidade. Ele representa a capacidade de cumprir os tempos previstos. Tem o duto como a melhor opção. Por não ser afetado pelas condições climáticas ou de congestionamentos, o duto apresenta uma alta consistência, seguida na ordem pelo rodoviário, depois ferroviário, depois aquaviário e aéreo. O baixo desempenho do aéreo resulta de sua grande sensibilidade a questões climáticas e sua elevada preocupação com questões de segurança, o que torna bastante comum atrasos nas saídas e nas chegadas. Vale lembrar, novamente, que assim como o caso da velocidade, o desempenho do rodoviário e do ferroviário dependem fortemente do estado de conservação das vias e do nível de congestionamento do trânsito. Aí nós temos a quarta característica operacional, que é a capacidade. Ela está relacionada à possibilidade de um determinado modal trabalhar com diferentes volumes e variedades de produtos. Nessa dimensão, o destaque de desempenho é o modal aquaviário, que praticamente não tem limites sobre o tipo de produto que pode transportar, assim como de volume. Ele pode atingir centenas de milhares de toneladas. O duto e o aéreo apresentam sérias restrições em relação a essa dimensão. O duto é muito limitado em termos de produtos, pois só trabalha com líquidos e gases. E o aéreo possui limitações em termos de volume e tipos de produtos. Por fim, nós temos a quinta característica, que é a frequência, ou seja, o número de vezes em que o modal pode ser utilizado em um dado horizonte de tempo. O duto é o que apresenta o melhor desempenho. Por trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, o duto pode ser acionado a qualquer momento, desde que esteja disponível no local desejado. Pela ordem de desempenho, nós temos o rodoviário, depois o ferroviário, o aéreo, o hidroviário, depois do duto. A baixa frequência do hidroviário resulta dos grandes volumes envolvidos na operação, o que obriga a se trabalhar com carga consolidada, diminuindo dessa maneira a frequência. Apenas como exemplo, posso citar o caso da cabotagem no Brasil, cuja frequência na direção sul-nordeste é de pouco mais do que uma partida por semana. Vocês estão vendo as totalizações? Ferroviário deu 14 pontos, rodoviário 10, aquaviário 18, dutoviário 17 e aéreo 16. Então o vencedor é o rodoviário. Mas vejam, essa análise foi feita levando em consideração as características na situação prática, real, não teórica. Porque se tivéssemos uma grande malha ferroviária, uma grande malha aquaviária, as coisas seriam diferentes e as notas seriam diferentes. Mas na nossa situação atual, o rodoviário é o que leva mais vantagem. A combinação de preço-custo com o desempenho operacional nessas cinco dimensões de serviços resulta na escolha do modal mais adequado para uma dada situação de origem. Qual é o destino e qual é o tipo de produto? Claro que, dependendo do destino e do tipo de produto, você pode escolher um outro modal. Dependendo do modal escolhido, o tempo de trânsito poderá variar em dias. Por exemplo, um transporte típico de São Paulo para Recife pelo modal rodoviário demora em torno de cinco dias, enquanto o ferroviário pode ser realizado em cerca de 18 dias. A escolha dependerá, evidentemente, do nível de serviço desejado pelo cliente e dos custos associados a cada opção. O custo total dessa operação deve contemplar todos os custos referentes ao transporte porta-a-porta, mais os custos do estoque, incluindo o estoque em trânsito. Para os produtos de maior valor agregado, pode ser interessante o uso de modais mais caros e de maior velocidade, como já comentamos anteriormente. O impacto do transporte no serviço ao cliente é um dos mais significativos. E as principais exigências do mercado geralmente estão ligadas à pontualidade do serviço, além do próprio tempo de viagem, à capacidade de prover um serviço porta-a-porta, à flexibilidade no que diz respeito ao manuseio de uma grande variedade de produtos, ao gerenciamento dos riscos associados a roubos, danos e avarias, e à capacidade do transportador oferecer mais que um serviço básico de transporte, tornando-se capaz de executar outras funções logísticas. A resposta a cada uma dessas exigências está vinculada ao desempenho e às características de cada modal de transporte, tanto no que diz respeito às suas dimensões estruturais, quanto à sua estrutura de custos. Uso de mais de um modal para o transporte de carga O transporte intermodal envolve a transferência de uma única carga, utilizando mais de um modal de transporte. O sistema de transporte no Brasil, que ficou vários anos sem receber investimentos significativos, está passando por um momento de transição no que diz respeito às possibilidades de utilização de mais de um modal na movimentação de cargas por toda a cadeia de suprimentos. Isso ocorre principalmente pelo processo de privatização de ferrovias e portos, execução de obras de infraestrutura e também pela iniciativa de vários embarcadores e prestadores de serviços logísticos. O conceito de intermodalidade foi definido como o movimento de bens em uma única unidade de carregamento que usa sucessivos modais de transporte sem manuseio dos bens na mudança de um modal para outro. Um outro conceito tirado do livro americano intermodal Freight Transportation de 1995 é o seguinte Transporte realizado por mais de um modal caracterizando um serviço porta a porta com uma série de operações de transbordo realizadas de forma eficiente e com a responsabilidade de um único prestador de serviços através de documento único. Daqui em diante, será utilizada a nomenclatura intermodalidade visto que esse termo é mais apropriado para definir as características do uso de mais de um modal para transporte de carga. Foram identificadas características bem definidas dentro da evolução do uso de mais de um modal para o transporte de carga. Nós temos três fases de evolução. Na fase 1, nós tivemos a movimentação caracterizada apenas pelo uso de mais de um modal caracteriza-se por um transporte combinado ou seja, na utilização de mais de um modal com baixa eficiência na transferência. Aí veio a fase 2 Melhoria da eficiência na integração entre modais A utilização de containers, de equipamentos de movimentação e terminais e de outros instrumentos especializados na transferência de carga de um modal para outro possibilitou aí a melhoria do desempenho no transbordo da carga. Na segunda fase, observa-se inicialmente o termo intermodalidade e esse termo era tratado basicamente do ponto de vista operacional simplesmente como uma junção de diferentes modais de transporte. Aí veio a fase 3 Integração total da cadeia de transporte de modo a permitir um gerenciamento integrado de todos os modais utilizados bem como das operações de transferência caracterizando uma movimentação porta a porta com a aplicação de um único documento. Para o transporte intermodal que utiliza container a carga permanece no mesmo container por toda a viagem. Essa definição representa a terceira fase Entretanto, o Ministério dos Transportes do Brasil definiu a terceira fase como transporte multimodal seguindo a linha europeia. O termo multimodalidade também é usado para evidenciar o atual cenário no Brasil. Qual o motivo para se utilizar mais de um modal? A resposta para essa pergunta é bastante simples Basta pensarmos que a utilização de mais de um modal representa agregarmos vantagens de cada modal que podem ser caracterizadas tanto pelo serviço quanto pelo custo. Associado a essas possibilidades deve-se considerar o valor agregado dos produtos a serem transportados bem como questões de segurança. Na figura podemos verificar a comparação das características de serviço entre os modais como já vimos anteriormente. Por exemplo, o transporte rodoferroviário tem como vantagens em relação ao transporte rodoviário o custo baixo do transporte ferroviário para longas distâncias e a acessibilidade do transporte rodoviário. Combinados, eles permitem uma entrega na porta do cliente a um custo total menor e a um tempo relativamente maior buscando, portanto, um melhor equilíbrio na relação preço-serviço. Vamos falar agora do processo de benchmarking na logística empresarial avaliar o desempenho a partir dos melhores operadores logísticos da classe que são considerados referenciais de excelência em logística. Benchmarking é a cópia das melhores práticas de gestão de outra empresa ou internamente de outro setor. Na prática, é você escolher uma empresa que seja referência em logística e comparar essa empresa com a sua empresa para verificar como está o seu desempenho em relação a seus concorrentes e a outras empresas. Benchmarking constitui um processo sistemático de comparações entre processos semelhantes e a partir deles a promoção de melhorias que permitam que uma determinada atividade tem excelência quando comparada com outras equivalentes em empresas do mesmo setor ou de outros setores da economia. O Benchmarking auxilia empresas a definir metas estimula novas ideias e oferece um método formalizado de gestão de mudança. O desenvolvimento de estudos internos e a contratação de consultorias especializadas são alguns dos mecanismos que podem permitir a uma empresa melhorar seus processos, reduzir custos ou melhorar o nível de serviço das atividades logísticas. No entanto, é no Benchmarking que várias empresas buscam alcançar de maneira rápida níveis de eficiência mais altos. Perguntas como essas devem ser respondidas. O quão eficiente é o supply chain da minha empresa? A estrutura de custos logísticos está adequada? Os indicadores de nível de serviço logístico estão próximos das melhores práticas? Essas são algumas das perguntas para as quais grande parte dos executivos de logística gostariam de respostas. A logística se tornou uma ferramenta fundamental para a redução de custos e melhoria do nível de serviço. Dessa forma, a busca por excelência logística já faz parte dos objetivos do mais alto executivo de grande parte das empresas. Como fazer Benchmarking? Para ser completo, o Benchmarking de um processo de supply chain deve envolver a análise de componentes individuais da cadeia, bem como a análise do desempenho da cadeia como um todo. Embora o foco possa variar, pessoal, o processo padrão de Benchmarking passa necessariamente pela identificação e priorização dos processos-alvo de Benchmarking, pela seleção dos indicadores de desempenho a serem comparados em cada processo, pela seleção de empresas referências nos processos selecionados, pela comparação entre os processos e, finalmente, pela análise dos fatores que motivaram as diferenças encontradas. Agora, a etapa de implementação deve estar suportada pelo planejamento dos passos necessários à modificação dos processos. Veja a figura. Primeiro, seleção de processos e indicadores a serem comparados. Dois, comparação com outras empresas. Três, entender motivadores das diferenças. Quatro, identificar os passos necessários às mudanças. É preciso estar aberto à mudança para trabalhar com o benchmarking. Temos que jogar fora nossos paradigmas e olhar sem restrições para outras possibilidades. O processo de benchmarking do supply chain deve passar tanto pela análise de sua eficiência global quanto pela forma de retratar o efeito conjunto de todos os componentes logísticos, como também pela análise dos componentes individuais do supply chain, como transporte, estoque, armazenagem e infraestrutura de gerenciamento e sistemas de informação. Desta forma, garante-se que a mudança na forma de operação de determinado componente logístico resulte necessariamente em um supply chain mais eficiente. De maneira geral, a realização e implementação de um processo de benchmarking passa pelos passos descritos na figura abaixo. Foi retirada da Aline Ribeiro, livro Benchmarking da cadeia de suprimentos. O planejamento constitui o primeiro passo e também o mais crítico da condução do benchmarking. Por isso, devem ser dedicados tempo e recursos na discussão dessa etapa. O conteúdo dessas discussões deve partir da definição dos objetivos do benchmarking, o que significa antes de mais nada definir se o objetivo são mudanças radicais ou incrementais e que tipo de benchmarking utilizar. Então, aí nós vamos para definir objetivos. Decisão relacionada ao escopo diz respeito ao tipo de benchmarking que será realizado. Essa decisão deve depender da forma como a empresa está estruturada, dos objetivos que se pretende alcançar, como dissemos anteriormente, mudanças radicais versus incrementais. Ou mesmo do grau de colaboração e estágio de desenvolvimento de empresas do mesmo setor ou de outros setores. A decisão seguinte consiste da seleção dos processos que sofrerão benchmarking. Essa decisão está relacionada à definição dos componentes do supply chain que serão o foco da análise. Se o objetivo definido for reduzir custo e melhorar o atendimento, então, devem ser selecionados processos que potencialmente tenham espaço para ambos os resultados. Caso contrário, devem ser escolhidos aqueles que tenham maior potencial para redução de custo ou melhoria. Aí nós temos que selecionar os indicadores. Nós vamos primeiro mapear e medir os processos atuais. aí nós vamos identificar indicadores a serem utilizados na comparação entre processos e aí vamos pesquisar as fontes de benchmarking. Portanto, a seleção dos indicadores de cada processo e a seleção das empresas referência finalizam a etapa de planejamento do benchmarking que é o passo 1. Aí nós vamos para o passo 2. A etapa de seleção dos times deve garantir o comprometimento da equipe, a divisão de tarefas e que o cronograma definido seja passível de ser cumprido, dado determinado tamanho de equipe e número ou complexidade de processos a serem analisados. Esse é um problema que ocorre com muitas empresas que se propõem a fazer o benchmarking. É difícil garantir o comprometimento da equipe e muito difícil também dividir equalitariamente as tarefas. Aí nós vamos selecionar coordenadores dos times, selecionar times para manuseio das informações, selecionar time para realização das visitas e vamos fazer o treinamento dos times. Aí nós vamos para o terceiro passo que é a obtenção e análise de dados que também exige alguns cuidados principalmente na coleta de dados dos parceiros e comparação de processos. garantir que os dados quantitativos coletados sejam comparáveis não costuma ser tarefa fácil. Como forma de evitar armadilhas é importante avaliar não apenas indicadores de botonline mas também aqueles indicadores operacionais que permitem entender melhor as características dos processos. Por exemplo, número de SKUs, número de pedidos por dia, etc. Então aí nós vamos coletar os dados dos parceiros vamos fazer comparação dos processos analisar os gaps de desempenho identificar soluções que geraram benefícios e preparar plano de implementação listar processos estabelecer cronogramas etc. Aí nós vamos para o quarto passo a implementação da mudança que exige necessariamente a alocação de um líder nas áreas onde as mudanças de processo serão implementadas. De preferência esses líderes devem ter envolvimento nas etapas anteriores como forma de garantir a propriedade da iniciativa. as pessoas só se sentem proprietárias quando elas participam e se sentindo proprietárias da iniciativa elas se comprometem com aquela iniciativa e fazem de tudo para que aquilo realmente seja implantado e aconteça. A definição de objetivos deve contemplar os indicadores que medirão o sucesso da implementação e a condução da implementação propriamente dita. Essa implementação deve ficar sob responsabilidade local do líder do processo e supervisão de um gerente sênior. Claro que vamos também ter que fazer orçamento dinheiro não dá em árvore e é preciso ver quanto podemos alocar implementar a mudança do processo e monitorar o processo para verificar se ele está indo bem se ele não está quais são os problemas e agir para melhorar e comunicar os resultados. Pela dimensão e complexidade do assunto esse material trata apenas de questões relacionadas ao planejamento do benchmark mais especificamente das atividades marcadas em laranja na figura. As decisões dessa etapa são críticas e podem viabilizar ou não bons resultados de uma iniciativa como essa. Então continuamos vendo esse tema no próximo slide. Uma das perguntas feitas em pesquisa realizada com empresas americanas buscou identificar os principais drivers utilizados na seleção das empresas que seriam usadas como fonte de benchmark e foram obtidas as seguintes respostas 5 grupos de atributos aos quais os indicadores de desempenho devem estar relacionados. Vocês se lembram? nós falamos de alguns desses atributos esses atributos é que devemos analisar esses que estão na figura ao lado à direita atributos de desempenho confiabilidade velocidade flexibilidade custo eficiência no gerenciamento de ativos essa é uma orientação não é um paradigma vocês podem buscar outros atributos essa é apenas uma sugestão o serviço ao cliente que é considerado nesse setor como sendo desempenho das atividades de distribuição física em nove dimensões quais sejam disponibilidade de produto consistência do prazo de entrega tempo do ciclo do pedido frequência de entrega flexibilidade do sistema de distribuição sistema de informação de apoio sistema de remediação de falhas apoio na entrega física e apoio pós-venda sugere outros atributos que também podem ser considerados e também orienta processos a serem selecionados para análise a decisão de quais processos selecionar passa por questões como importância do processo para o cliente custo de cada processo em relação ao custo total do supply chain percepção do potencial de redução de custos tudo isso deve ser levado em consideração é claro cada empresa é uma empresa e os atributos a serem escolhidos e as empresas para benchmarking vão depender das necessidades de cada um indicadores de desempenho chave fatores críticos de sucesso na cadeia logística a seleção desses indicadores deve levar em consideração dois drivers principais custo e nível de serviço nesse sentido entender as necessidades e expectativas dos clientes e o impacto de determinadas decisões no custo dos processos analisados ajudam na escolha de indicadores relevantes na figura nós temos alguns indicadores mais comumente utilizados na coluna à esquerda nós temos indicadores para análise dos componentes individuais do supply chain na coluna à direita nós temos indicadores para análise integrada do supply chain então nós temos aqui frequência de entrega tamanho do pedido percentual dos pedidos especiais número de reclamações giro de estoque número de ocorrências de falta de estoque número de ocorrências de falta de estoque no cliente porcentagem de ocupação do veículo acurácia da previsão de vendas eficiência dos sistemas de suporte logísticos por exemplo acurácia das informações existência de controle de processo existência de sistemas de rastreamento indicadores de nível de serviço por processo exemplo em armazenagem taxa de erro no pique indicadores físicos como exemplo densidade do produto valor por metro cúbico do produto esses foram alguns indicadores que vocês podem usar para avaliar componentes individuais do supply chain agora vamos falar de indicadores para análise integrada tempo de ciclo do pedido data de entrega no cliente data de recebimento no pedido uma menos a outra lead time de entrega data de entrega no cliente menos data de saída do produto percentual de pedidos entregues depois da data combinada percentual de pedidos entregues depois da data requerida percentual dos pedidos entregues on time e in full custo do supply chain em relação ao custo total do produto composição dos custos logísticos por exemplo transporte estoque e armazenagem grau de fragmentação da responsabilidade sobre o supply chain foi retirado também do livro benchmarking da cadeia de suprimentos da Aline Ribeiro mas alguns indicadores comumente utilizados são relacionados a processamento de pedido operações de armazenagem operações de transporte produção são eles em relação a disponibilidade de produto percentual da demanda satisfeita na tirada do pedido percentual entregue do total pedido percentual de entregas com pendências tempo para entregar pendências em relação ao tempo de ciclo de pedido tempo entre pedido e recebimento do produto depois em relação a consistência do prazo percentual de entregas com atraso tempo de atraso médio relacionado a frequência de entrega periodicidade das entregas relacionado a flexibilidade importância e atendimento das condições especiais de entrega por exemplo urgências adiamentos embalagens alterações horários etc condições regulares de entrega por exemplo paletização relacionados a sistemas de informação de apoio temos outros indicadores como formato de colocação dos pedidos utilizados qualidade no atendimento facilidade de colocação do pedido agilidade na confirmação cordialidade preparo do atendente credibilidade tempo de antecipação para informar mudanças informações sobre status do pedido em relação a sistema de remediação de falhas podemos usar indicadores de principais motivos de reclamação por exemplo avarias erros de documentação atrasos etc percentual de falhas tempo de remediação de falhas em relação a apoio na entrega física podemos utilizar qualidade no atendimento apoio no benchmarking apoio no merchandising presteza no atendimento cordialidade na entrega pontualidade na entrega rapidez da descarga apoio do promotor de vendas entregas noturnas aí temos em relação ao tema pós-vendas solicitações de informações técnicas e de manutenção tempo de resposta para tais solicitações etc continuando indicadores de desempenhos chaves fatores críticos de sucesso na cadeia logística em relação a satisfação no ciclo do pedido nós podemos ter indicadores de frequência na transmissão do pedido de tempo para processamento do pedido de acuracidade no processamento do pedido de qualidade na entrega como porcentagem de efetividade do pedido de atendimento completo do pedido de faturamento correto do pedido de aviso antecipado sobre mudanças de preço de frequência na chamada dos vendedores de variação aceitável do lead time mais exemplos em atendimento aos clientes reclamações dos clientes número de reclamações dividido pelo número total de pedidos atendidos no período vezes 100 em porcento entregas no prazo número de pedidos atendidos no prazo dividido pelo número total de pedidos recebidos no período vezes 100 em porcento 3 avarias número de avarias dividido pelo número total de pedidos expedidos no período vezes 100 em porcento 4º indicador retornos e devoluções número de itens devolvidos dividido pelo número total de pedidos expedidos no período vezes 100 em porcentagem Quinto indicador, tempo de ciclo do pedido, data de entrega do pedido menos data de solicitação pelo cliente em dias. Sexto indicador, acuracidade de previsão, quantidade expedida menos quantidade prevista, divididas por quantidade expedida vezes 100% em porcento. Sétimo indicador, lançamento de novos produtos. Tem que ter um prazo. Então, vamos considerar aqui em até dois anos. Receita operacional líquida com novos produtos, dividido por receita operacional líquida total, vezes 100% em porcento. Vocês podem estar se perguntando por que eles estão apresentando tantos indicadores. É através dos indicadores que a gente monitora o desempenho. E uma das coisas mais difíceis que tem é escolher bons indicadores para os nossos processos. Nós estamos tentando aqui dar alternativas para que vocês tenham mais facilidade em escolher. Então, vocês vão ter muitos tipos de indicadores. E conforme vocês forem olhando os indicadores e pensando nos seus processos, vocês vão identificar os melhores indicadores para vocês. Com relação a foco interno, mais exemplos de indicadores. Décimo indicador, é o número de SKUs ativos, dividido pelo total de SKUs, vezes 100, em porcentagem. Décimo primeiro, obsolescência do estoque, quantidade de itens obsoletos, dividido pela quantidade total de itens, vezes 100, em porcento. Os indicadores de desempenho mais utilizados nos contratos, nós elencamos nessa tabela. Primeiro lugar, ganhando de todos entrega no prazo, 92%. Segundo lugar, ausência de avarias, 88%. Custo da operação, 88%. Ausência de reclamações, 71%. Porcentagem de pedidos on-time e em full, 58%. Porcentagem de carregamentos seguros, 29%. Atendimento a metas de qualidade, 25%. Agilidade nas devoluções, 13%. É importante vocês saberem disso, porque como vocês vão ser cobrados dos seus clientes, provavelmente nesses indicadores, eles são indicadores que vocês devem ter internamente. Já sabendo que o cliente vai querer definir um nível de qualidade aceitável para um desses indicadores. Vamos falar agora sobre as informações no sistema logístico. É bastante conhecido o fato de que as empresas que se destacam pela excelência em logística, adotam intensivamente novas tecnologias da informação. Um subconjunto dessas tecnologias são os sistemas de apoio à decisão, através do sistema de apoio às operações e sistema de apoio à gestão. Veja na figura abaixo um exemplo de fluxo de informação. Nas caixinhas de cima, nós temos o fluxo de coordenação, seria o fluxo de gestão. Nas caixinhas de baixo, o fluxo operacional. Então, em cima, nós temos as informações do planejamento estratégico, vão suprir o planejamento da capacidade, que vão suprir as necessidades logísticas, que vão suprir as necessidades de fabricação e as necessidades de suprimento, e vão determinar o estoque. No fluxo operacional, nós temos como entrada o gerenciamento de pedidos, que vai levar informações para o processamento de pedidos, que vai apoiar a projeção de vendas, que vai levar informações para operações de distribuição, que vai gerenciar o estoque e, ao mesmo tempo, vai levar informações para transporte e expedição e para suprimentos. O fluxo de informações é um elemento de grande importância nas operações logísticas. Pedidos de clientes e de ressuprimento, necessidades de estoque, movimentações nos armazéns, documentação de transporte e faturas, são algumas das formas mais comuns de informações logísticas. Antigamente, o fluxo de informações baseava-se principalmente em papel, resultando em uma transferência de informações lenta, pouco confiável e propensa a erros. O custo decrescente da tecnologia, associado à sua maior facilidade de uso, permite aos executivos poder contar com meios para coletar, armazenar, transferir e processar dados com maior eficiência, eficácia e rapidez. A transferência e o gerenciamento eletrônico de informações proporcionam uma oportunidade de reduzir os custos logísticos através de sua melhor coordenação, além disso, permite o aperfeiçoamento do serviço, baseando-se principalmente na melhoria da oferta de informações aos clientes. Os sistemas de informações logísticas funcionam como elos que ligam as atividades logísticas em um processo integrado, combinando hardware e software para medir, controlar e gerenciar as operações logísticas. Estas operações tanto ocorrem dentro de uma empresa específica, bem como ao longo de toda a cadeia de suprimentos. Podemos considerar como hardware, desde computadores e dispositivos para armazenagem de dados, até instrumentos de entrada e saída do mesmo, tais como impressoras de código de barras, leitores óticos, GPS, etc. Software inclui sistemas e aplicativos, programas usados na logística. Tradicionalmente, a logística concentrou-se no fluxo eficiente de bens ao longo do canal de distribuição. O fluxo de informações muitas vezes foi deixado de lado, pois não era visto como algo importante para os clientes. Além disso, a velocidade de troca ou transferência de informações limitava-se à velocidade do papel. Atualmente, três razões justificam a importância de informações precisas e a tempo para sistemas logísticos eficazes. Primeira, os clientes percebem que informações sobre status do pedido, disponibilidade de produtos, programação de entregas e faturas, são elementos necessários do serviço total ao cliente. Eles querem isso. Segunda, com a meta de redução de estoque total na cadeia de suprimento, os executivos percebem que a informação pode reduzir, de forma eficaz, as necessidades de estoque e recursos humanos. Em especial, o planejamento de necessidades que utiliza as informações mais recentes, o que pode reduzir o estoque, minimizando as incertezas em torno da demanda. Terceira, a informação aumenta a flexibilidade, permitindo identificar qual, quanto, como, quando e onde os recursos podem ser utilizados para que se obtenha vantagem estratégica. O operador logístico precisa de informações com De fornecedores, flexibilidade, saúde financeira, mercado que eles atendem, preço, qualidade, etc. De clientes, preço que ele paga, situação financeira, quanto compra do concorrente, etc. De instituições financeiras, solidez, quanto me paga, quanto me cobra, etc. Dos concorrentes, saúde financeira, quais meus clientes ele usa, quais fornecedores ele usa, etc. E dos sócios e acionistas, o que o acionista espera. Só pode ser controlado aquilo que é aceito e entendido. O operador logístico precisa de informações do produto, como Estado físico do produto, se ele é líquido, se é sólido ou se é gasoso. Formato ou apresentação, em quantidades, quilos, litros, baldes. Sai da produção, vem de que jeito? Cargas perigosas. É inflamável? É corrosivo ou tóxico? Tudo que é tóxico não pode ser transportado por avião. Se corrosivo, corrói o quê? Se inflamável, a que temperatura? Frágil? Sofre danos ou se rompe se o manuseio não for adequado? Perecível? Sofre degradação com o passar do tempo? Embalagem. Quem embala? Qual o momento? Pão cuidado com a embalagem. O operador logístico precisa de informações do ambiente externo, como Meio de transporte. Modal de transporte a ser utilizado. Por que foi escolhido esse tipo de modal de transporte? Quais as principais rotas? Qual a rota mais barata? Foi realizado estudo de roteirização? Cargas perigosas. Cuidados com segurança e meio ambiente. Custos da logística externa. Quanto custa levar o produto para fora da empresa? Foi realizado o estudo do custo do transporte escolhido? Órgãos externos envolvidos. Precisa de autorização para circular? Precisa carimbar documentos? Precisa autorização de algum órgão especial? Embalagem. Precisa de embalagem especial? Qual é o tipo de embalagem que o produto necessita? O operador logístico precisa de informações como Armazenagem. Quais lotes? Qual controle? Qual quantidade? Informações. Local. Armazém refrigerado para produtos perecíveis? Etc. Processo de movimentação interna. É manual? É carrinho? É empelhadeira? Quanto pesa o pallet? Tempo logístico. Tempo da hora que sai da produção para embalar. Colocar em cima do caminhão e ficar pronto para sair. Tempo calculado de cada produto. Etc. Possíveis gargalos. Excesso de produtos em estoque. Falta de equipamento de movimentação. Etc. Embalagem para o produto. Quem embala? Quem controla? Continuando as informações necessárias para o sistema logístico. Nós precisamos saber a forma de transporte. Se vai ser CIF ou se vai ser FOB. CIF é Coastered Freight. O custo, seguro e frete. É por conta do vendedor. Ou seja, o vendedor vende e entrega aonde o cliente quer. FOB. Free On Board. É livre a bordo. O cliente retira na fábrica do vendedor. Todo o custo é por conta do comprador. Precisamos também saber o endereço do cliente. Além disso, vamos necessitar conhecer a capacidade de atendimento. A capacidade da empresa de transportar a carga, o tempo disponível, tempo de movimentação, mão de obra, etc. Capacidade de recebimento do cliente. Capacidade de pallets até 2 toneladas, etc. Necessidades específicas do cliente, por exemplo. Vão ser 10 caminhões. Tem que mandar 3 de manhã, 4 à tarde, 3 à noite. O cliente, caminhão é uma carreta, é um truque, é outro tipo. Também vamos precisar saber qual o valor pago pelo cliente. Ele pede um caminhão especial, mas paga por isso? Quem controla? Agora, para a gestão da operação logística, nós temos que conhecer o dimensionamento de operações de carga e descarga, determinação do número de docas, número e tipo de empilhadeiras, área de preparação de carga, etc. O dimensionamento do estoque, vamos precisar conhecer. A determinação de estoque de segurança e estoque base, em sistemas multi-elos, centros de distribuição centrais e regionais, considerando incertezas nos suprimentos de matéria-prima e na demanda pelos produtos e sua consequência, sobre o nível de serviço prestado, onde os estoques devem estar localizados, vão ser centralizados ou distribuídos nas pontas. Qual o custo de atender nossos clientes, com 95% de disponibilidade do produto? E se for 98%, qual mais caro vai custar? Nós vamos ter que fazer estudo de movimentação de material, que é a variação da relação custo-benefício da implantação de novos equipamentos e novas tecnologias, como esteiras, transelevadores, sistemas automáticos de picking, etc. Vamos ter que conhecer sistema de transporte, determinação de frota ideal em termos de número e tamanho de veículos, considerando o perfil de pedidos a serem entregues, a duração das viagens e o tempo de carga e descarga, e o resultado sobre a utilização dos veículos, tempo de atendimento, etc. Vamos ter que trabalhar sobre o fluxo de produção, dimensionamento de equipamentos e de estações de trabalho, avaliação de diferentes configurações de recursos, células de produção, linhas especializadas, etc. Serviço de atendimento em geral, como o número de espaços nas gôndolas, em supermercados, caixas de atendimento em bancos, etc. Continuando as informações necessárias no sistema logístico, informações de venda em tempo real capturadas pela tecnologia de informação, a figura ilustra duas situações para uma empresa fornecedora de bens de consumo, formada por uma fábrica e um centro de distribuição. Na primeira, só o varejista tem acesso em tempo real às informações de venda. Logo, a empresa tem que empurrar o fluxo dos produtos com base em previsões de vendas. Na segunda, a empresa tem acesso às informações de vendas em tempo real, por meio de acordos com o varejo e a adoção de tecnologia da informação. Logo, o fluxo de produto poderia ser puxado, ou seja, direcionado pela demanda real. Repare que na primeira situação, a base da coordenação está dentro da empresa, são as previsões de vendas. E na segunda situação, a base da coordenação está fora da empresa, são as vendas reais. Um exemplo de posicionamento estratégico baseado em tecnologia da informação é o caso de empresas de entrega expressa. A FedEx foi a primeira a oferecer serviço de entrega para o dia seguinte, em 1973, nos Estados Unidos. No final dos anos 80, com elevados investimentos em TI, ela passou a ter controle de todo o ciclo do pedido do cliente. Com isso, podia manter total rastreabilidade do pedido. Atualmente, seu sistema processa 63 milhões de transações por dia, o que equivale a 3 milhões de pacotes entregues. Outro exemplo de como a informação tem grande importância na logística é a interação entre fabricantes e varejistas no gerenciamento da cadeia de suprimentos, promovida no Brasil pelo movimento ECR Brasil. Com tal prática, algumas redes varejistas começam a disponibilizar informações do ponto de venda para seus fornecedores, de modo que esses sejam responsáveis pelo ressuprimento automático dos produtos. Isso reduz consideravelmente o custo com estoque dos varejistas e possibilita aos fabricantes ter melhor previsibilidade da demanda, propiciando uma utilização de recursos mais racionalizada. Em termos de conteúdo dos cursos de logística, tem se destacado o uso de sistemas automatizados e de inovações propiciadas pelo avanço nas tecnologias de informação, tais como o EDI, que trazem vantagens de tempo e facilitam a integração de elos na cadeia. Além da abordagem dos sistemas logísticos, o novo ensino de logística dá especial ênfase às pessoas e ao seu relacionamento, tanto dentro da empresa e suas áreas distintas, quanto entre as empresas em uma cadeia de suprimentos. Vejam aqui no quadro 1, possíveis influências do EDI e da internet nas atividades logísticas. Na primeira coluna nós temos as atividades, na segunda coluna nós temos os esclarecimentos sobre influências da comunicação eletrônica via EDI e internet. Então, na atividade gestão de estoques, a informação com menos erros em tempo real pode resultar na redução dos níveis de estoques, evitando assim custos desnecessários, perda de capital de giro e obsolescência de produtos. A diminuição de incertezas e a melhor percepção da demanda proporcionadas pela troca eletrônica de informações permitem maior visibilidade para planejamento e controle de estoques. Na atividade de transporte, pode possibilitar melhor planejamento de entrega de produtos, eliminando a necessidade de fretes adicionais e reduzindo custos. Pode eliminar o tempo em que veículos ficam parados, esperando a realização de transações comerciais, como emissão de notas fiscais. No processamento de pedidos, a eliminação de processos manuais de revisão e digitação e a padronização de informações podem permitir agilidade na transmissão, recebimento, processamento de pedidos e redução de erros. Pode reduzir o tempo de processamento dos pedidos, tempo de ciclo dos pedidos e, consequentemente, o custo de processamento de pedidos. Sistema Integrado de Gestão Operacional, ERP, Enterprise Resource Planning, Planejamento de Recursos Empresariais. Cada vez mais empresas brasileiras, de médio e grande porte, e de vários setores da economia, vêm implementando sistemas de gestão empresarial, o ERP. Esse tipo de sistema visa resolver problemas de integração das informações na empresa, visto que, antes, elas operavam, as empresas, com muitos sistemas, caracterizando, em alguns casos, uma verdadeira coxa de retalhos, o que inviabilizava uma gestão integrada. Além disso, a implementação de um sistema ERP permite que as empresas façam uma revisão em seus processos, eliminando atividades que não agregam valor. Definição de Sistema ERP ERP é a sigla para Enterprise Resource Planning, ou Sistema de Gestão Empresarial que abrange o controle da cadeia de suprimentos, Supply Chain. A sigla ERP, traduzida literalmente, significa algo como Planejamento dos Recursos da Empresa, o que pode não refletir o que realmente um sistema ERP se propõe a fazer. Esses sistemas, veja a figura, também chamados no Brasil de Sistemas Integrados de Gestão Empresarial, não atuam somente no planejamento. Eles controlam e fornecem suporte a todos os processos operacionais, produtos administrativos e comerciais da empresa. Todas as transações realizadas pela empresa devem ser registradas, para que as consultas extraídas do sistema possam refletir, ao máximo possível, sua realidade operacional. Então, nós temos uma base de dados e uma interação dos sistemas recebendo informação de todas as áreas. Vendas, distribuição, representantes de vendas, serviços de apoio, recursos humanos, gerenciamento de materiais, pessoal do chão de fábrica, manufatura, pessoal administrativo, finanças e controladoria, e gerando relatórios para diretores, acionistas, gerentes, líderes, etc, etc, etc. Os principais módulos do ERP são os indicados abaixo. Módulos de operação e gestão da cadeia de suprimentos, previsão e análise de vendas, lista de materiais, planejamento de materiais, planejamento detalhado de capacidade, compras, controle de fabricação, controle de estoques, engenharia, distribuição física, gerenciamento de transporte, gerenciamento de projetos, apoio à produção repetitiva, apoio à gestão de produção em processos, apoio à programação com capacidade finita de produção discreta, configuração de produtos, etc. Vejam na figura. ERP está interligado com todas as áreas, com funções de front office e com funções de back office. Outros módulos de ERP, os módulos de gestão financeira contábil e fiscal, contabilidade gerencial, custos, contas a pagar, contas a receber, recebimento fiscal, contabilidade fiscal, gestão de caixa, gestão de ativos, gestão de pedidos, gestão dos processos administrativos. E temos também módulos de recursos humanos, gestão de pessoas, folha de pagamento. E da mesma forma, nós vamos ter funções de front office e funções de back office. Vejam na figura. Associando sistemas ERP à funcionalidade de sistemas de informação logísticas, podemos verificar claramente que o principal objetivo de um sistema ERP sob o ponto de vista logístico é atuar como um sistema transacional, solucionando problemas com a ausência de integração entre atividades logísticas. Porém, nem todas as implementações de ERP consideram as atividades logísticas de maneira integrada, conforme visto na figura abaixo. Isso resulta da falta de foco na logística, o que após o processo de implementação pode trazer uma série de problemas para a gestão da logística. Como exemplo, podemos ter a seguinte situação. O responsável pelo transporte não possui informação sobre o status do pedido, que contém dados sobre a alocação de estoque, disponibilidade, e sobre a data limite de expedição. Com isso, torna-se impraticável o processo de consolidação de cargas. Os principais sistemas ERP disponibilizam uma vasta gama de relatórios e indicadores de desempenho pré-configurados para mensuração, análise e controle. Os softwares de apoio aos ERPs, os mais importantes. Supply Chain Management, ou gerenciamento da cadeia de suprimentos, é o nome do recurso que permite a integração de sua empresa com as demais organizações envolvidas no processo produtivo, clientes e fornecedores, a fim de que possam funcionar como um todo de forma mais otimizada, com reduções de custos e ganhos de produtividade e qualidade. CRM, Customer Relationship Management, ou gerenciamento das relações com o cliente. Esse software está assumindo um papel muito importante nos departamentos de marketing, que também utilizam a expressão marketing de relacionamento para os conceitos suportados por essa nova ferramenta. Sistema Integrado de Gestão Operacional, ERP, é um sistema modular. Normalmente, os programas são compostos por dois módulos principais, o módulo de fornecedores e o módulo de representantes, para melhorar o desempenho no controle da cadeia logística. O módulo de fornecedores normalmente permite cotações, pedidos e consultas. Cotações, enviar pedidos de cotação, analisar propostas, acompanhar histórico de negociações. Pedidos, gerar e enviar pedidos, consultar histórico, acompanhamento. Consultas, receber programação de entrega, consultar notas fiscais e avisos de embarque, analisar desempenho de qualidade, consultar listas de preços e previsão de pagamentos. O módulo representantes normalmente permite peças, manter estoque integrado com distribuidores, consultar estoques. Pedidos, cadastrar pedidos online ou via arquivo, fazer consultas, acessar histórico, fazer análise de pedidos, consultar back orders, acompanhar pedidos. Faturamento, consultar pedidos em faturamento. Clientes, verificar status, bloqueios e motivos. Consultar, programas de entrega, listas de preços e avisos de embarque. Financeiro, definir e consultar limites de crédito, acompanhamento de duplicatas, etc. Conectividade, conectividade, geralmente os programas funcionam em qualquer micro com um bronzer ou navegador instalado. Internet Explorer, Netscape, o equivalente e conexão local à internet. As informações podem ser enviadas e recebidas tanto via bronzer como em arquivos no formato texto, Excel ou semelhante, e também via diferentes padrões de EDI, utilizando a web como rede. vantagens na utilização de um sistema de informações integradas, ERP. Primeira, minimização nos esforços de coleta de dados. Na medida em que o software integra todas as funções de coleta de dados, os registros desses dados são distribuídos por todos os setores que deles dependem. Segunda, redução nos conflitos por inconsistência dos dados. Pelo fato das alterações nos conteúdos das variáveis que representam os indicadores de controle refletirem-se automaticamente por toda a organização, evita-se que diferentes gerências operem com significados variados sobre os eventos aos quais essa organização está sujeita. Por exemplo, a gerência comercial terá a mesma posição que tem a gerência financeira sobre a situação de crédito de um cliente. Se uma duplicata vier e não for paga na data prevista ou se os pedidos foram além do limite admitido para esse cliente. Terceira, retroalimentação automática do planejamento. Simultaneamente com os registros para controle num sistema IRB, muitos dos dados que são registrados com o fim de controles servem também aos propósitos do planejamento. Por exemplo, o registro das entradas de materiais ao mesmo tempo em que permite que sejam controladas as compras que deverão ser entregues nas datas combinadas, controle de compras e entregas, funciona como um planejamento dos pagamentos que deverão ser efetuados no futuro. Plano de contas a pagar é uma solução para a integração de empresas, integrando para competir. vantagens nas compras 1. Economia no processo de compras 2. Agiliza seus processos de compras e vendas 3. Um sistema inteligente de programação de entregas 4. Integra sua empresa à comunidade de negócios 5. Torna sua empresa mais competitiva 6. Maior flexibilidade no relacionamento com fornecedores 7. Segurança na troca de informações. Vantagens nas vendas 1. Programação de entregas inteligente 2. Sua empresa integrada à comunidade de negócios 3. Segurança na troca de informações 4. Conquista a preferência de seus clientes 5. Ligação direta com o cliente 6. Aumenta competitividade Resumindo Softwares para integração logística Esse tipo de software agrega um conjunto de ferramentas apresentadas tais como previsão da demanda otimização da rede logística planejamento de transporte planejamento e sequenciamento da produção entre outras Na verdade é uma evolução de sistemas de apoio à decisão São comumente chamados de Supply Chain Management Applications ou seja ferramentas para o gerenciamento integrado da cadeia de suprimentos Sua principal função é possibilitar ao usuário o controle de diversas funções logísticas simultaneamente permitindo com isso analisar os trade-offs os custos existentes Além disso possui uma abrangência que ultrapassa os limites da empresa ou seja integra-se também aos outros membros da cadeia de suprimentos tais como indústrias atacadistas distribuidores e varejistas além de prestadores de serviços logísticos Isso torna-se possível graças à conectividade oferecida pelas tecnologias EDI Electronic Data Interchange e a Internet Se por um lado existem fornecedores que se especializaram nesse tipo de software outros fornecedores trabalharam com outros tipos Por exemplo o SAP tem uma ferramenta chamada APO Advanced Planner e Optimizer Vejam abaixo um exemplo do impacto da tecnologia da informação na gestão das cadeias de suprimentos Um estudo de casos múltiplos Sistemas de informações logísticas Sistema de gestão de armazéns Sistema que mantém o controle e rastreamento do movimento de estoques por meio dos depósitos desde o recebimento até a expedição O WMS gerencia a utilização de recursos tais como espaço e pessoal Identificação por radiofrequência RFID Tecnologia que suporta a comunicação sem fio para leitura e transmissão de dados São utilizados nas cadeias de suprimento por etiquetas rastreáveis que possibilitam o controle do posicionamento de produtos Rastreamento de frotas Equipamentos de rastreamento de frotas são comumente utilizados em caminhões e reboques de modo a acompanhar a localização e alimentar sistemas de informações Podem utilizar tecnologias como satélites ou sistemas celulares para a localização dos móveis Códigos de barras Sistema de etiquetas padronizadas utilizadas para a identificação de produtos Esses códigos são utilizados na aquisição de dados por parte dos sistemas de informações logísticas Intercâmbio eletrônico de dados EDI Sistema para intercâmbio de dados por tecnologia eletrônica que possibilita a transmissão de dados mais ágeis entre parceiros da cadeia de suprimentos Estoque administrado pelo fornecedor tem como objetivo fazer com que os fornecedores por meio de um sistema de EDI verifiquem a necessidade do cliente por um produto no momento certo e na quantidade certa Compras eletrônicas E-Procurement Sistemas utilizados para a automatização dos processos de compras Podem utilizar a internet como plataforma de modo a possibilitar maior integração com fornecedores Sistemas integrados de gestão SIG tem como objetivo apoiar a gestão organizacional integrando os processos e operações da empresa mantendo uma base unificada de informações Conclusão Evolução dos conceitos e das práticas de compras de suprimentos Nesse momento histórico mais particularmente no início deste século com o advento do avanço irreversível da globalização utilização de medição eletrônica internet prática de engenharia simultânea desenvolvimento de parcerias cliente-fornecedor e comércio eletrônico impõe uma condição de operação em que o processo de suprimentos tem papel fundamental para a eficiência organizacional Esse contexto favorece estimula a demanda e a busca pela eficiência e o estabelecimento de vantagens competitivas a partir da integração da cadeia produtiva ou seja o entendimento do conjunto de agentes produtivos como o único processo conjugado de atendimento ao mercado Essa é a base conceitual do Supply Chain Management Então nós evoluímos de administração de materiais para distribuição para logística integrada para Supply Chain Management e então estamos em eficiente consumer response chegando a colaboração de toda a cadeia de suprimentos Conclusão evolução dos conceitos e das práticas logísticas Não podemos esquecer do nosso planeta principalmente com a preservação ambiental Com esse pensamento surgiu nos últimos tempos uma nova prática logística a logística reversa Vamos nos preocupar principalmente com as embalagens que enviamos aos pontos de distribuição e posteriormente aos nossos clientes na ponta da cadeia Vamos definir uma metodologia para o retorno das embalagens e uma maneira de coletar as mesmas para que estas não agridam o nosso meio ambiente do nosso planeta agradece e e Tchau, tchau.